Boa tarde pessoal, uma ótima terça-feira a todos né, eu vou caindo agora no posto de gasolina do Paraguai, depois eu vou lá na padaria do Paraguai e comprar xícaras, o filho mais velho da xícaras. Nós vamos lá, estamos no Paraguai, ali no posto de gasolina. Está para vir na volta, porque ele está ainda, aguenta um pouco né, vamos lá primeiro né, pegar um pastel xícaras para entrar aqui na sala.